E aí galera, parando aí para abastecer Estamos aqui nos 23 metros indo para 24 metros Vamos alocar a tua perna Você tem completado ou não? Isso, você tem completado ou não? Não, não, não tem completado Ei, tem que falar com o outro aí para ele acompanhar nós, cara Aqui no meio do nada, aqui o cara não pode ficar longe não Dá um BO e se foda, tá? Virei com o cara e não se enxerga mais O meu não tinha... Cuidadeira, não se preocupa muito, hein? Se tu passar de um ponto, tu não volta mais É uma bagua Ei, encosta ali, ó Já vão abastecendo um no outro aí, ó Encosta ali do lado do Ednei ali, ó Ednei não, do Léo Ednei tá encaixando Ednei virou gaúcho, rapaz Mas bate Depois de ir, ó É Tchau, tchau.